Acidente com vítima fatal no município de Pedra Branca. Um acidente envolvido com duas motos deixa vítima fatal na BR-226 no município de Pedra Branca. Há pouco mais, antes de meia-noite desse último domingo, o Copom foi informado que teria ocorrido um acidente de trânsito com vítima fatal nas proximidades do sítio Radário, zona rural de Pedra Branca. E que em duas vítimas já ferida, sido socorrida para o Hospital São Sebastião. Sendo em que uma das vítimas teria chegado ainda com vida, mas não resistiu os ferimentos. Veio a óbito logo na entrada do hospital. A vítima de nome Antônio Cosmo de 32 anos e a outra vítima Marcelino Ferreira de 20 anos. que sofreu fraturas e foi transferido para o IJF. Ou seja, a vítima de 32 anos, que foi a vítima fatal, Antônio Cosmo, que foi vitimada e veio a óbito seguida logo após o acidente. Homem é preso em flagrante após invadir uma casa de um policial. Isso aconteceu um roubo na cidade de Pedra Branca, onde uma moto foi furtada em Pedra Branca. Por volta das 20 horas desse último domingo, a polícia militar foi informada de um assalto que ocorreu de uma moto no bairro Riso do Prado, na cidade de Pedra Branca. O indivíduo teria chegado e abordado uma vítima em frente à sua residência e anunciou o assalto, fazendo uso de uma arma branca. E que, segundo informações, ainda chegou. Ele conseguiu levar uma moto da residência. Após o fato, a polícia foi acionada e, em perseguição, pegou o indivíduo. O nome do acusado não foi divulgado, mas foi capturado pela Guarda Municipal e a Polícia Militar do município de Pedra Branca. Essas e outras você encontra aqui, no Dizido da Cidade. Portanto, curtem, compartilhem e nós agradecemos a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.